Música Bem-vindos a Psicológica.tv Esse é o trailer do programa Dois Pontos. Processo de coaching e liderança são os dois pontos do episódio de hoje. E para falar sobre eles, a psicóloga Márcia Belmiro. Para que a pessoa, digamos assim, seja elegível a fazer o coaching, ela precisa ter um grau de funcionalidade. As perguntas que levam a pessoa à reflexão, as faltam fundamentalmente uma clareza dos seus objetivos. Porque o coaching trabalha no futuro, ele trabalha no daqui para adiante, ele trabalha no que está por vir e não no passado. E ninguém mais quer isso. Então a liderança tem cheque. Ter foco, ação, resultado e melhoria contínua. O bom líder, ele dá espaço aí a essa pessoa crescer e se desenvolver. É lógico que você corre o risco de daqui a pouco ele tomar seu lugar. Porque ele é muito bom. Um bom processo de coaching leva a pessoa à ação. A Márcia Belmiro é responsável técnica pela estrutura e serviços da Rio Coaching e licenciada na aplicação do Personal and Professional Coaching. A Márcia tem graduação em Psicologia e especialização em recursos humanos pelo IBRAE da Fundação Getúlio Vargas. E mais de 10 mil horas na criação e aplicação de programas de desenvolvimento humano. Para assistir esse episódio na íntegra, bem como a todos os outros, cadastre-se e torne-se membro da Psicologica.tv. Continue assistindo. 80% do resultado final de um líder não está na sua competência técnica e sim nas suas competências pessoais.